Minha relação com o cigarro começou na minha adolescência, ali pelos 14 anos. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. De lá estava muito forte a questão dos vapes, né? Estava já uma febre antes de chegar aqui no Brasil. Já estava um problema bem grande nas escolas, porque é muito fácil de esconder. Gustavo tem 23 anos e 7 milhões e meio de seguidores nas redes sociais. Como a maioria dos fumantes de cigarros eletrônicos, ele não fazia ideia do que estava inalando. E é difícil mesmo saber todas as substâncias que estão nos líquidos dos vapes vendidos ilegalmente aqui no Brasil. Tudo que se sabe é que algumas estão sempre presentes. A nicotina, claro, a glicerina e o propileno glicol, que são usados para dissolver a nicotina, e algum aromatizante. Estudos internacionais já identificaram que quando o líquido dos vapes se torna vapor, pode liberar mais de 120 substâncias diferentes. Algumas, cancerígenas. No Brasil, o único grupo focado na análise desses líquidos contidos nos cigarros eletrônicos, está no laboratório de química da PUC-Rio. Já são cinco anos de estudos. A pesquisa busca revelar quais são os elementos contidos nos aparelhos e o quanto eles são prejudiciais à saúde. Para testar se o líquido é tóxico, os pesquisadores colocam a substância para reagir com células de fungos e de mamíferos. A gente coloca quantidades diferentes desse líquido e expõe essas células de forma aguda. E no caso das células de mamífero, a gente tem a morte dessas células expostas ao estresse oxidativo. Outro fator de risco que o estudo apontou. Com o aquecimento, as substâncias presentes nos cigarros eletrônicos se transformam. E muitas vezes as pessoas vão estar inalando também, absorvendo também, outros compostos muito diferentes do que se esperaria se fosse só propileno glicol, glicerina, nicotina e o aromatizante. A parte eletrônica dos vapes também pode liberar metais, como cromo, ferro, chumbo, zinco, alumínio e silício. As substâncias, os líquidos ficam em contato com esses metais da bateria, de todo o circuito ali dentro e acabam liberando esses metais que depois são inalados a partir da temperatura. Então muitos desses metais são metais toques, os cancerígenos. Nós levamos os resultados da pesquisa para a médica Margarete Dalcom, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Eu acho que o estudo foi pioneiro, o estudo é absolutamente relevante. Isso precisa ser ampliado, outros estudos semelhantes deverão ser feitos com amostras diferenciadas, porque nós não sabemos a origem e a fonte dos que foram, por exemplo, apreendidos pela Polícia Federal no Brasil. Os vapes consumidos no Brasil podem vir de fora, contrabandeados principalmente da Bolívia e do Paraguai. As principais rotas de entrada são Paraná e o Mato Grosso do Sul. Em um ano, as apreensões quase triplicaram no país. Eles têm destinos diversos. Eu acredito que todo o país tem registros de terem esse tipo de dispositivo sendo comercializado. É um item que tem sido bastante explorado pelas organizações criminosas. E são pessoas que já vêm há muitos anos fazendo comércio ilegal de vários produtos. Uma hora é vestuário, outra hora é peças falsificadas, outra hora é eletrônico. Então eles vão atrás do que está tendo procura. É basicamente isso. E a procura no momento, infelizmente, é pelo cigarro eletrônico. Em abril, a Polícia Federal fechou um laboratório clandestino em Belo Horizonte. O uso é comum entre os jovens. Um em cada quatro brasileiros de 18 a 24 anos já usou o cigarro eletrônico, segundo um estudo de 2023. A fumaça desaparece em segundos. Não deixa cheiro. Eu já era viciado em nicotina. Então, para mim, o vape me abraçou muito bem porque eu também não gostava muito do cheiro de cigarro. Eu acho que foi esse o pulo do gato ali para eu me afundar mais no meu vício de nicotina. Daqueles que nos procuram, nos procuram por duas razões. Ou porque tem uma tosse que os incomoda, que os constrange depois de algum tempo. E porque tem falta de ar. Não estou conseguindo fazer ginástica, não tenho mais fôlego. Pacientes com 23 anos com lesões pulmonares que eu sei que são indeléveis. Ou seja, não tem cura. A ruptura da arquitetura, digamos, dos pulmões, ela não tem volta, ela não tem reversão. Muitos dos fumantes tradicionais passam a usar o cigarro eletrônico para tentar parar de fumar. A médica alerta que essa ideia não se justifica. Não existe redução de dano, porque quem passa do cigarro para o vape não para de fumar vape. Então, não existe essa intermediação. Gustavo decidiu parar com cigarros eletrônicos há quatro meses. Eu senti que o vape estava me atrapalhando muito na minha vida. Principalmente na minha carreira. Porque eu, de fato, não estava conseguindo fazer as coisas que eu fazia antes. Tanto físicas, quanto mentais. E teve uma ideia. Não parar sozinho. Ele resolveu contar com a ajuda dos milhões de seguidores para conseguir largar a dependência. Lançou a hashtag sem nicotina. Terceiro dia sem fumar. Eu meio que criei uma comunidade de autoajuda. Para as pessoas postarem vídeos de como estava sendo o dia a dia, de como estava sendo parar de fumar. E eu também. Para as pessoas também me incentivarem a não voltar a fumar. Tentei fazer as pessoas se tocarem de que não era mais legal. Tipo, tá, você está se estragando. Você realmente acha que fazer parte disso é legal? E funcionou. Comecei a tirar esses hábitos ruins e trocar por hábitos bons. Meu cabelo voltou a crescer. Caía bastante quando eu fumava. Minha pele melhorou muito. Minha disposição para esportes melhorou demais. Minha frequência cardíaca melhorou muito. Eu acho que, no geral, assim, a vida, ela muda bastante quando você para de fumar. A hashtag Sem Nicotina já tem mais de 100 milhões de views nas redes sociais. Pessoas que já têm consciência dos riscos de entrar nessa. A invenção dos cigarros eletrônicos, dos dispositivos eletrônicos de tabaco aquecido, eu considero uma das mais maliciosas, perniciosas invenções do homem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho